Billy Kaplan, o Wicano, e Tommy Shepard, o Celery, não são os filhos da feiticeira Escarlate. Na verdade, não biologicamente, e sim espiritualmente. Mas calma que eu vou te explicar. Pra começar, vale a pena revisitar um pouco a história de Wanda Maximoff. Em 1964, ela surgiu pela primeira vez na revista X-Men nº 4, criada por Stan Lee e Jack Kirby. De primeiro momento, ela era considerada uma vilã, porque atuava ao lado de Magneto na Irmandade dos Mutantes. Mas, em pouco tempo, ela e o seu irmão Pietro viram que estavam do lado errado e se juntaram aos Vingadores em 1965 na revista Avengers nº 16. Ela se tornou uma importante integrante da equipe e cada vez mais demonstrava ter muito poder, mas poder que ainda não dominava muito bem. Em Vingadores nº 67, de 1968, o Sintozoi de Visão foi apresentado. Criado por Ultron pra ser um inimigo, ele logo se tornou um herói e ingressou também a equipe. A feiticeira Escarlate nesse período não era ativa nos Vingadores, mas quando ela volta, ela conhece o Sintozoide e passa a interagir mais com ele, até que um sentimento entre os dois começa a florescer. Isso é visto, por exemplo, durante a Guerra Cri-Screw de 1971. Um relacionamento surgiu e, no finalzinho da Saga da Madonna Celestial de 1975, a Feiticeira Escarlate e o Visão se casam. Inclusive, quem celebra essa união é Imortus. E essa é uma informação importante pra daqui a pouco. É aqui que a gente chega no ponto que interessa. Depois de se casar, Wanda queria ter uma vida considerada normal e criar uma família com seu marido. Por mais que eles próprios não se considerassem normais, já que ele era um Sintozoide e ela, na época, era uma mutante. Mesmo assim, em 1982, eles tentaram construir uma vida mais pacata, mas a vida de dois ex-Vingadores era tudo menos tranquila. Então, em 1985, eles tentaram mais uma vez. Nesse período, Agatha Harkness, a bruxa que treinou Wanda por um tempo, foi caçada, capturada e queimada viva em Nova Salém. Sentindo o perigo que a sua mentora passava, Wanda foi até lá, só que tarde demais. Mas nesse lugar, ela é guiada por uma projeção astral de Agatha e a Feiticeira Escarlate consegue canalizar toda a energia mística da cidade pra derrotar os seus inimigos ali, os Sete de Salém. Só que esse grande acúmulo de magia no corpo de Wanda mexeu com ela de alguma forma e fez algo impossível acontecer. Realizou um dos seus maiores desejos, o de ser mãe. Então, mesmo seu marido sendo uma máquina, um sintozoide, com a alteração das probabilidades que era o seu poder na época, junto dessa enorme quantidade de magia, Wanda Maximoff ficou grávida. Nove meses depois, em 1986, nascem os gêmeos de Wanda, William Maximoff e Thomas Maximoff, chamado também de Billy e Tommy. Os bebês nasceram saudáveis e Wanda era muito feliz sendo mãe. Só que ao mesmo tempo, ela era uma heroína e precisava voltar a atuar com os Vingadores. Dessa vez, fazendo parte da equipe dos Vingadores da Costa Oeste, que inclusive foi criada pelo Visão. Só que em 1989, na história chamada A Busca pelo Visão, as coisas na vida de Wanda começam a mudar drasticamente. O Visão é desmantelado e perde os seus sentimentos e memórias. Então nem sequer a reconhece, muito menos reconhecia os seus filhos, o que deixa Wanda muito abalada. E nessa época, enquanto ela saía para as missões, Wanda deixava os gêmeos aos cuidados de uma babá. Mas sempre que Wanda se distraía nos combates, as crianças desapareciam. Tinha algo de muito errado com esses bebês. É nesse momento que Agatha Harkness, que tava morta, revive inesperadamente, exatamente quando Wanda mais precisava dela. Só que o interesse maior de Agatha nem era na Feiticeira Escarlate em si, era nos seus filhos. Billy e Tommy não eram normais. É nesse momento que surge um agente demoníaco, o Mestre Pandemônio. E ele sequestra os gêmeos de Wanda e os leva até o inferno, até o reino de Mephisto. Martin Preston era um famoso ator de Hollywood, mas ele sofreu um grave acidente de carro, onde perdeu o braço e ficou preso nas ferragens à beira da morte. Nesse momento, próximo de morrer, o próprio demônio Mephisto surgiu oferecendo ajuda. Martin aceitou e foi salvo, mas claro que ele foi enganado pelo demônio. Mephisto diz que roubou a alma de Martin e a dividiu em cinco partes, o que deixou um buraco no seu estômago em forma de um pentagrama. Assim, Martin deveria recuperar essas cinco partes pra voltar a ser completo. Atualmente ele já tinha conseguido três delas e agora com Billy e Tommy ele diz que essas duas crianças são na verdade duas partes da sua alma e assim ele as absorve. Mas acontece que Mephisto tinha mentido pra ele. O demônio teve um combate com o Quarteto Fantástico um tempo antes disso e ele foi derrotado por Franklin Richards. Mephisto foi destruído naquele momento, mas ele é um ser eterno, então ele ressurge só que praticamente sem poderes. O combate com Franklin dividiu a sua alma em seis partes e ele só tinha uma delas. Assim, Mephisto, com apenas um sexto do seu poder, enganou Martin pra se tornar o Mestre Pandemônio e usá-lo como um receptáculo, como alguém que encontraria os fragmentos pra ele. O Mestre Pandemônio jamais buscou pela sua própria alma. As almas que ele pensava que eram dele, eram na verdade as partes da alma do próprio Mephisto. Ou seja, William e Tommy realmente não eram crianças normais, eram fragmentos da alma de um demônio. Agatha Harkness consegue salvar os Vingadores nesse momento, mas não consegue salvar os Gêmeos e isso causaria um choque imenso na mente de Wanda. Então pra evitar que ela sofra, Agatha apaga a existência dessas crianças da mente da Feiticeira Escarlate. Ela nunca saberia que algum dia já teve filhos. Acontece que Wanda sempre quis ter uma família, mas ela não poderia criar vida do nada. Então seu inconsciente buscou qualquer coisa que funcionasse como alma e achou aqueles dois fragmentos de Mephisto. Mas um ano depois, em 1990, foi revelado que na verdade Imortus, o homem que é uma das versões de Kang o Conquistador, o homem que celebrou o casamento de Wanda e do Visão, foi quem colocou aqueles fragmentos no caminho dos poderes da Feiticeira Escarlate naquele combate em Nova Salem. Exatamente pra que esses acontecimentos com Mephisto a desestabilizassem e ele conseguisse roubar o poder de Wanda Maximoff pra ele próprio. Esse status, onde Wanda desconhecia a existência dos seus filhos, se manteve por bastante tempo. Até 2004, quando, num comentário sem querer da Vespa, Wanda destrava essa memória e lembra de tudo. A primeira que sofreu a fúria da Feiticeira Escarlate foi Agatha Harkness, que foi assassinada por ela. E a partir daí, ela inicia um ataque aos próprios heróis, causando a queda dos Vingadores. Todos esses eventos levariam à Dinastia M e ao Dia M em 2005, onde ela praticamente causa a extinção dos mutantes. E Wanda Maximoff chega a ser considerada uma vilã nesse período, algo que no futuro foi descoberto como manipulações de Victor Von Duh. Mas acontece que desde 1989, quando as almas dos gêmeos foram absorvidas, até esse momento, muita coisa aconteceu. Inclusive, o desprendimento da essência de Mephisto dessas almas que geraram vida, que eram os gêmeos da Feiticeira. E nesse meio tempo todo, essas almas reencarnaram. Nascidos de pais e mães diferentes, eles nem se conheciam, mas em 2005 surge William, ou Billy Kaplan, e Thomas, ou Tommy Shepard. Dois adolescentes de pais biológicos diferentes, mas eles dois eram idênticos, só mudava a cor do seu cabelo, na verdade. Billy Kaplan tinha poderes místicos, primeiro chamado de Asgardiano e depois de Wiccano. Enquanto Tommy Shepard tinha poderes de supervelocidade, chamado de Celery. Eles têm até os mesmos nomes dos bebês da Feiticeira Escarlate, e têm poderes idênticos aos dos gêmeos Maximoff, Wanda e Pietro. A partir daí, é que eles vão numa cruzada atrás da Feiticeira Escarlate pra descobrir o que tá acontecendo. É então, em 2010, no quadrinho A Cruzada das Crianças, que eles descobrem que realmente, mesmo não sendo filhos biológicos dela, os dois são as almas reencarnadas dos seus filhos perdidos. Ou seja, Wiccano e Celery biologicamente não são filhos da Feiticeira Escarlate, mas de certa forma, as almas deles são as dos seus filhos perdidos. Os bebês que ela criou, que ela deu vida a partir de fragmentos de um demônio, e pelo amor que ela lhes deu, eles acabaram voltando aos seus braços. Mas pra falar mais detalhadamente sobre o Wiccano e o Celery, sobre a sua história, origem, biografia e tudo mais, isso é história pra outro vídeo. Então é isso, se você ainda não é inscrito, se inscreve no canal, deixa seu like se você gostou, me segue lá nas redes sociais pra ficar por dentro das novidades, e compartilha esse vídeo com seus amigos. Muito obrigado, valeu, e até mais!